Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, quero agradecer a todos vocês que me mandaram o link dessa música Caralho, vocês me mandaram muito o link dessa música Então quero agradecer a todos vocês que vocês possam me mandar mais link, mano, tá ligado rapaziada? Independente se foi do ano passado essa música, podem me mandar link Essa música foi de 2020 ano passado, pode me mandar mais link, rapaziada Qualquer link que vocês quiserem, qualquer ano, dos anos 90 Pode me mandar que eu vou estar fazendo reacts na mesma hora Por favor me segue lá no meu Instagram, que eu vou estar agradecendo muito vocês Óbvio, sou grato, né mano, é por vocês que estão me ajudando até aqui E é isso, peço muita ajuda de vocês, que me ajudava até 10K lá e 10K aqui Hoje vou fazer o react da música do VMZ, nome da música dele é A Prova de Balas Rapaziada, tô muito ansioso, vocês estão me pedindo pra caralho E é isso, se inscreve e deixa o likezão, vamos ver como é que tá essa música Vocês falaram que essa música tá muito emocionante, então vamos ver mesmo Porque eu sou realista, rapaziada, eu falo bem a realidade, vocês estão ligados nisso Então é isso, fé em Deus, vamos reagir, fé em Deus Imagina que louco seria criar um diário de voz eletrônico e escutar, tipo, depois de uns 10 anos Caralho, fiado, que isso, mano Nossa senhora, viado Bom dia mãe, bom dia pai, cês são tudo que eu preciso Tô resolvendo a parte coisa, mas cês não precisam saber disso Eu acho que isso é coisa minha, é besteira, deixe isso comigo Se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão Que eu dei errado no amor e sabe a culpa é só minha O mundo inteiro tem me dito, pare, quanto mais eu tento, mais estrago minha vida Mais que muitos me odeiem, eu nunca entendi o meu motivo Uma vez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo Eu vejo todos devastados, ouvindo a culpa é sua Pessoas estragaram tudo e querem que saia o assome Mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem Que às vezes eu choro a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo Eu sou a prova de balas, a prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo Pois eu sou a prova de balas, a prova de tudo Eu sou a prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo A prova de balas, a prova de tudo Que foda Quero te desarmar, quero vencer o mundo Quero vencer o mundo Mas eu gostei demais né mano, no caralho eu vou confessar a vocês, vou ser bem sincero A música realmente é triste, tá ligado rapaziada, porque parece que ele tá trocando ideia, tá ligado Bom dia mãe, bom dia pai, tá ligado, falando no início E caralho, porra foi muito foda a letra, tá ligado Mano, tô sem palavras, sinceramente Porque essa música é uma letra muito forte, é uma vibe muito, tá ligado Ela é uma vibe, tipo assim mano, uma vibe calma Ao mesmo tempo uma letra muito forte que toca no coração, tá ligado rapaziada Porque realmente nós temos os problemas pra resolver E muitas das vezes nós não podemos contar pras pessoas que a gente mais gosta Muitas das vezes as pessoas que a gente mais gosta não podem resolver o nosso problema Nem é questão financeira, as vezes é questão da mente, tá ligado rapaziada Então gostei demais dessa música, eu gostei demais da letra, na verdade A letra me chamou mais atenção, fora esse beat, fora o início Rapaziada, pelo início eu já percebi que ia ser uma vibe mais calma, mais tranquila Mano, com todo respeito rapaziada, dessa música Se você escutar ela, você ficar de olho fechado, você vai pensar na vida Você vai chorar, tá ligado Porque independente de qualquer coisa, realmente, todo mundo tem que resolver um par de coisa Mas ninguém precisa saber disso, tá ligado rapaziada Porque, resumindo, ninguém precisa saber dos seus problemas, tá ligado Então é uma letra muito forte VMZ é uma sua, VMZ tem uma voz muito diferenciada Tá ligado, agora naquela parte, a prova de Mano, muito diferenciada A prova de Porra, ele soube controlar a voz Uma das coisas muito foda Fora esse beat, muito impressionante E que vibe emocionante Que, tá ligado Que energia boa que essa música passa Porra, tá ligado, mano Não sei nem explicar o coração, tá ligado Então, querendo ou não, essa música realmente está muito emocionante É uma letra muito forte Que muitas pessoas se identificam Muitas pessoas pegam essa letra pra ela Porque, porra, é muito foda Muito foda Gostei demais Deixem nos comentários O que vocês acharam dessa música Eu achei muito bravo Muito foda mesmo De verdade Muito emocionante Uma letra muito forte Ele escreveu com coração Tá ligado Não foi nem com a mente, tá ligado Foi com a mente Foi com o coração mesmo Então, querendo ou não Muito foda Muito foda mesmo Deixem nos comentários o que vocês acharam Me ajuda a bater 10k lá no meu Instagram, rapaziada Me ajuda a bater 10k aqui Compartilha pra todo mundo Me menciona no Instagram de vocês Com todo respeito, rapaziada Se não for incomodar muito Por favor, me ajude Me menciona no Instagram de vocês Que eu vou estar repostando Me ajuda a bater 10k Porque é meu sonho E eu não tenho vergonha de pedir Então, se vocês puderem me ajudar Muito obrigado Vem, me amassou nessa letra Puta que pariu, velho A todo respeito Ele amassou nessa música, mano Deixem nos comentários o que vocês acham E é isso, fé em Deus Até o próximo vídeo, fé